Música Começando mais um vídeo da nossa família a bordo do 747 Eu sou a Amanda Carlinhos João E bora continuar andando por São Paulo Nos vídeos anteriores nós estamos mostrando aí dando rolê Enfim, paramos no posto Depois tentando chegar na Paulista Mas não conseguimos Porque de domingo é fechado pra galera dar um rolê E é muito top Você que não é de São Paulo e vem pra cá, vai pra Paulista E agora Vamos descer na Avenida Europa Pra ver a galera lá, ver os carrões que tem na Avenida Europa Mas Antes disso A gente gosta do que? Eu aprendi a dar uns tiros no carro Foi pouco, foi pouco Calma, calma Calma, muita calma Agora de um farol com outro vai ser melhor Não deu pra pegar embalo Então, aí depois você faz de novo, filho Eu vou fazer de novo, tá? Ó, o Carlinhos já tá ensinando o João a como gravar a aula Só vai ficar assim, parado, assim, ó Aqui, nessa altura parado Entendeu? Isso, nessa altura parado E ele gosta pouco dessas coisas Espera, Jão Ó, agora vai dar um espaço Aí o papai vai descer Ah, vai ficar Tá, 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 tá Como é que vai ficar? É, sonoplastia top pra caramba Como que vai ficar? Vocês vão ver Parco, você vai ficar Que é isso? Tá, tá, tá Ai, ai! Ai! Ai, ai? Ai, ai? Ai, ai, ai? Ai, ai? Ai, ai, ai? Ai, ai? Ai, ai? Ai, ai? Eita, nós. Vai, então levanta mais o telefone para você gravar. Gente, que que é bom isso. Assustou a mulher ali. Assustou? Aham. Sério? Sério. O que que ela fez? Tá mandando com o cachorro ainda que a boca. O pai, se eu peguei na cara de... Se eu peguei na cara de... Se eu peguei, eu peguei na cara de gravar. Não, então pronto. Então para de gravar. Por que o Hot Wheels é assim, gente? Tem gente que ama ele, mas tem gente que... É muito barulhento, galera. Então assim... Aí aprende a fazer esses negócios de dar uns papouco. Aí já viu, né? Olha a pera. Coisa boa. O cara gritando. O cara gritou? Uhum. Vai, eu tô pra ver que eu tô aqui, tá? Tá. A Avenida Europa ficou famosa uns tempos atrás, gente. Quem viu nos noticiários? Você que é da região de São Paulo ou gosta de uma ruaça, deve ter visto aí em vários canais aí no YouTube sobre a Avenida Europa, sobre a Avenida Europa, falando sobre um comando gigantesco aí que teve aqui, de pegar uns arruaceiros que, o que eu faço, galera? Não é nada perto de alguns caras arruaceiros que tem por aí. E os molecada tava passando do limite e aí a polícia veio e conteve as emoções alheias, né? Ah, segura a emoção, galera. Bem, estamos aí. Vamos ver se a gente trompa alguns carrinhos top? Será? Ah, será, amor? É, dúvida disso? Eu só tô com medo. A Amanda falou que abasteceu, mas eu não tinha falado pra ela que não tinha abastecido e a pressão do combustível tá caindo. E, amor, bora lembrar as épocas do Voyage? Ah, eu vou que o Hot Wheels é leve, né? Empurrar carro? Bora? É, já fiz tanto isso. Nossa, não fala isso. Olha, eu chacar um cachorro. Olha só, aqui é a igreja. Aqui é a igreja da Avenida Europa. Olha, amor, a Avenida Europa tá cheio de gente, ó. Basta pra frente, amor. Agora só a Avenida Europa. Agora é ação. Agora é, agora é a... Olha a Lamborghini, filho. Olha isso. Olha que linda, meu Deus. Abasteceu. Olha. Nossa, baixíssima. Bora. Ah, mas o pessoal anda se comportando mais daqui. Ah, sim. Olha lá, aqui é o posto que só encosta na nave. É aqui que você vai abastecer? Então, eu ia, mas eu vi o valor da gasolina, o litro. Seis reais. Nossa. Vamos colocar um litro. Nossa, né? Vamos colocar um litro. Pior que o posto lá de baixo não tem mais também, né? Tá desativado. A gente vai no outro. Não. Aí depois dá e volta. Eu quero ver se chega, mas eu acho que chega. Ah, chega. O Hot Wheels é econômico. Ah, super econômico. Ainda mais do jeito que eu ando. Vai dar certo. Olha lá, a galera da Nobizu. Olha lá, tá vendo? Pega a dica do João. Pai, olha que bonitinho o Hot Wheels passando. Ah, o que aconteceu com a loja aqui? Deixou a Lamborghini. Aí, a Lamborghini era aqui. Ah, mentira. Deixou. A Ferrari saiu daqui. Eu adorava ver a loja da Lamborghini. Porque eu não gostava. Você viu a Lamborghini linda que passou de frente? Você tá maluco. Nossa, adorava ver essa loja, gente. Agora a gente vai passar aqui do ladinho dos caras. Que faz uns registros bacanas. Nossa, olha quem tá vindo atrás. Olha, João, a Porsche. Casa Museu. Olha, João. Essa junina também. Bazar. Olha lá. Vamos passar agora nos caras. Nossa, o Mustang. Ferrari. 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 Ferrari, ó. Nossa. Primo Rico. É. Aqui é cheio desse. Olha. Olha o Renato. Carleiros. Cadê a hashtag eu desfilo na Avenida Europa? Ah, gente. Isso daqui não é nada comparado com o que os caras fazem. Olha o negócio. Essa doja aqui é top, hein? Nossa. É isso. Carrega quantos Hot Wheels lá em cima? Todos que existem. Ah, tá. É, eu desfilo na Avenida Europa. Não passo arroaça na Avenida Europa. Mas isso daqui não é arroaça. Isso daqui é só barulho. Ah, tá. Que arroaça que é isso? Gente, isso daqui é arroaça, gente. É só um barulhinho. Não tem nada demais. É... E agora? Vamos abastecer. Vamos ver o valor que é dos postos aqui na Avenida Europa, meu Deus. Olha só, João. O que é isso? Eita, nóis, hein? É o Primo Rico. Jusão tá aqui, tá? É o Primo Rico do Fiat. É, é o Primo Rico do Fiat. É, aquele lá é Fiat também. É o 147. É 147 vermelho passando. Por isso que eu falo que Fiat 147 vermelho é bonito. Por quê? Você viu a Ferrari? É, é lindíssimo. Lembra aquela vez que a gente saiu com o Danilo? Colocamos ele do lado da Ferrari lá. É. O dele era um vermelhinho, coisa mais linda. Lindo, lindo. Bem, vamos agora pra um outro posto de gasolina, galera. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar nesse posto pra pelo menos colocar um litro de gasolina. Que é o que vai dar. É o que vai dar, entendeu? Porque, assim, se eu colocar 30 reais, um bom vai dar esses 5 litros. Ai, meu Deus do céu, gente. Só pra prontas passando a hora, a gente deixa esse posto ainda. Será que vai andar mais como cá, nesses lugares? Os puxos desse tem que ser bom. Valeu, meu querido. Ó, João. Quando eu pegar, fizer de novo lá do João e você grava, tá? A gente vai pegar o túnel. Pra cima o telefone. Ah, túnel. Ah, túnel. A gente andava muito nisso aqui também. Vai jogar pro lado aí, ó. Não é essa Porsche. Ah, tá bem atrás da gente. Tá passando aí pro lado, ó. Ó, João. Ai, que coisa bonitinha aqui. Tinta a vida atrás. Ah, vai lá. 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 Eita! Ah, que bela! Que bela, Passatão! Que bela, Passatão? Você não gravou nada, né, João? Eu gravei! Gravou mesmo? Gravei! E por que você parou de gravar? Você dá o telefone pra baixo? Olha lá, até o João leva a bronca nesse carro! Que da hora o Passatinho do cara! Que bela, Passatão! Olha lá, que bela, Passatão! E agora a gente vai em outro posto e eu vou ter que parar nesse posto pra abastecir e colocar, vai ser engraçado! Tá aqui, João, tá aqui o telefone! Que bela, Passatão! Que bela, Passatão, hein? Uma referência! Vamos, vamos ter que parar! Eu vou ter que abastecir! Nossa senhora! Olha, uma parelinha ali também! Vamos ver se alguém vai dar moral pra gente, dos clientistas. Será? Olha! É gasolina? Ou pode? Não sei, moço! Coloca pra mim duas contas! Meu Deus do céu! Seis reais o litro, amor! Fala, meu querido! Desliga aí! A carteira, tá onde? A carteira, a carteira! Tô até meio tremendo! Pega pra mim a chave do local! Cadê a chave? Achei! Ó! Ai, deu até calor em mim também! Gente, aqui esse posto, olha lá! Tem Ferrari! Tem Ferrari! E a galera passa esmirilhando! E é isso! Tamo aqui! Esse posto tá... O posto tá lotado! Tá tudo comprando o posto do local! É? Olha o bocal! Olha o bocal lá! O cara tirando a foto do bocal da Ferrari! Do cavalinho! Papai vem abastecendo o posto mais caro da cidade! Ok? Pra quem não sabe, eu posto mais caro daqui! E aqui sempre tá cheque do meu bloco aqui, ó! Então não tá gravando! Quantos litros será que papai colocou? Eu gravo! Eu gravo! Amor, vai, coloca lá! E aí? Quantos litros? Não! Coloquei 30 contas! Não enchi o tanque não! Não! Vocês tão loucos! Não enchi o tanque não! Não enchi o tanque não! Não! Tem que encher! Vamos encher! Só colocou 5! Nossa! Ele colocou 5 litros de couro! Ó! Ó o barulho da Mercedes! Cadê o Belo Passatão aqui? Cadê o Belo Passatão? O Belo Passatão passou! Cadê o Belo Passatão? Aqui em que região que a gente tá? Jardins! Nossa! Até a bomba é diferente gente! Se liga! Como a gente tá em outro patamar! Aqui ó! 5,99 o combustível! O papai colocou 30 reais só pra falar que colocou! E aí ó! Vai que ele confere! Não! Ele tá pingando água de manhã! Não sei se... Se o radiador... Aí ó lá pessoal! Nossa! Olha só! Olha essa Porsche! E o posto tá assim gente! Fervendo de gente! Tem a galera aí que tá abastecendo! Aqui a galera se reúne bastante pra ver os carros! Porque o pessoal passa nessa curva aqui ó! Acelerando! E aí volta! Faz o acesso da ponte de novo pra voltar pra Avenida Europa! Tá cheio? Não pode esquecer que a gente não pode cravar o posto! É! Não pode esquecer que eu não tô de Ferrari entendeu? Aí eu esqueço! Pode ser então né? Os caras tá com uma Porsche atrás aqui querendo lá! Querendo! Você mostrou a Ferrari amarela? Mostrei! Meu! Aqui é Ferrari ó! Tem um azulzona lá na ponta! Tem Porsche de tudo que é tipo! Achei de cavalinhos! Olha! Olha! Olha a óbua! Nossa! Mais um arroz! Lindo! 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 Meu, aqui é... Aqui é... Fica de boca aberta, meu Olha lá, Jo Nossa, que coisa mais linda Aí aqui é um lugar que o pessoal para bastante Pra dar um banhão nos carros também Então, ó, a galera já encosta aqui no posto Tem a ducha aqui, ó E aí o pessoal já para, já fica com os carros limpos E já sai pra fazer os passeios aí na cidade Você é louco? É, é Ferrari ou Lamborghini? É Lamborghini A molecada pira Até a molecada tipo mais nova fica ali, ó Celular na mão, registrando, fotografando Aí a fila, o pessoal já tomar aquela ducha aqui no posto Ah, é de ler, né? É Aí a galera fica tudo... Ai, meu Deus do céu E o Hot Wheels cortando Não fez feio não, viu? Já foi os... R$30,00 Eita, vela E ficou o Diego agora Segura Esse moleque vim o correndo, amor Segura Os moleque vim tudo correndo Fala, moça, é normal isso nosso, tá? Vamos chegar, vai dar uma paradinha lá Vamos parar lá na Vida da Europa Então, galera, vamos finalizar o vídeo ali Tá, ó, tá zoando Ficando um pouco mais pobre Gastando um pouco no... Colocando pouco combustível Gastando muito Olha isso, faz parte, né? Enfim Pelo menos a Karatim vou voltar pra casa Meu carro tem gasolina Então é isso, galera Deixe de curtir, compartilhar Se inscrever E deixe de comentário aí E bora que bora E bora parar lá na comunidade do Radar E gravar com os caras Que é só resenha É nóis, galera Até o próximo vídeo Uh!